Fala pessoal, beleza? Aqui é o Revers. Estamos aqui de volta com mais um vídeo gameplay de Stardew Valley. Pra você que assistiu o vídeo anterior, teve um barulho bem estranho ao final do vídeo. E o nosso personagem, quando ele sai da cama, ele fala que ouviu um negócio estranho. Então vamos... Ixi, outra tempestade. Dois dias de seguida chovendo. Os espíritos estão aborrecidos. E vamos ver o que é que aconteceu. Opa meu amigo, eu estou dando esse suspense porque eu já sabia o que era, tá pessoal? Esse meteoro, esse asteroide aqui de Iridium caiu aqui na nossa fazenda. Que bom que ele caiu, mas não danificou nada, beleza? Então está aqui. A gente precisa acho que de uma picareta de ouro pra poder quebrar ele, tirar ele daqui. A gente está com o Mel Selvagem. Eu não vou vender ele por motivos óbvios, né? Eu quero levar ele lá pro centro comunitário. Então vamos fazer aqui nosso Beabá de cada dia. A Robin está aqui trabalhando no nosso estábulo. Assim que a gente tiver com o estábulo pronto, a gente já vai poder dar nome pro nosso cavalinho. Acredito eu que o cavalo continua sendo o mesmo, tá? Eu acho que não mudou, tá? Não sei. Talvez no momento em que a gente for dar nome pro cavalo, talvez a gente tenha mais de alguma, mais de uma opção, né? Porque antigamente, antes, a gente tinha somente o gato e o cachorro. Era um modelinho só, era só um tipo. E aí, por fim, a gente viu lá no primeiro episódio que agora temos mais opções. Colocar aqui maionese pra fazer. Não vi se a gente fez carinho no nosso cachorro. Não fizemos. Não pode esquecer, né? Porque o cachorro gosta do carinho e... O objetivo aqui é dar carinho pro nosso dog. Pegar aqui o lixo. Tá com cara de que vai cair raio abessa hoje. É. Nossas árvores... Rapaz, nossas árvores cresceram, cara. Elas não estragaram não, hein? Parece que estão crescendo na moralzinha, velho. Olha só que massa. Parece, né? Parece estar crescendo na moralzinha. Vamos observar. Guardar essas iscas. Aí, ó. Caiu outro raio aqui. Logo, logo, vamos estar regadão de pilha. Deixa eu ver como que eu tô de material. Pra eu lá pedir o cliente pra fazer... Melhorias aqui, né? Fazer uma picareta de ouro logo. Não, dois conto. Dois mil. Acho que não tem grana pra isso tudo, cara. Pra de ouro, acho que é cinco mil que pede. Deixa eu pensar. A máquina de maionese precisa... Ah, tá. Cristal de terra. Eu vou lá na lojinha do Pierre. Eu quero ver lá o negócio do livro de decoração. Ver se comprando dele o livro, a gente tem um... A gente abre mais opções de coisas decorativas lá pra fazenda. Uma pasta fresca de algas verdes dá um tônico maravilhoso. Tá, vou aceitar porque eu tenho, mas se eu não lembrar de ir lá levar... Problema também, não. É, ah... Dez mil ouros. Deixa eu ver aqui... Papel de parede... Piso... Catálogo. Nossa, é caro demais, velho. Trinta mil. Deixa eu ir pra lá. Depois a gente vê essa parada aí. A gente precisa melhorar muito nossos ganhos pra poder gastar essa fortuna toda com esses itens. Opa, já pegamos um artefato aqui de cara. Levar pro Gunter. Aproveitar que eu já tô próximo aqui do... Rapaz, outro artefato. Os espíritos estão felizes hoje. Eu não prestei atenção. Ó, recompensa. Ah, parece que ele tinha um decorativo. Legal. Na praia, né? Pegar os... As coisinhas que dão aqui na praia. Imagina se vem outro artefato. Aí ia ser abuso. Aí o jogo não tava... O jogo tá facilitando demais. Esse velhinho aqui eu descobri qual que é o lance dele, tá? Ele te dá um colar do casamento. Que é uma quest pra você concluir pra poder casar. E aí com esse colar você consegue dar sequência, tipo, na missão do casamento, né? Pra você se casar com algum NPC solteiro. Né? Em um dos solteiros, né? Solteiros e solteiras. Aí... É... Tem todo um lance e tal. Mas e se tem que ter a casa evoluída? Você tem que ter tantos corações com a pessoa. Tem toda uma regrinha. Todo um beabá pra seguir. Não é assim do nada que você vai conseguir pegar o colar com o cara. Limpe seus pés. Loja de suprimento. Aquecedor. Aquecedor. Mantém seus animais quentinhos e felizes no inverno. Um balde de leite. Obtenha leite dos seus animais. Tesoura. Rapaz, isso aqui é novidade, hein? Tesoura. Não tô lembrando disso, não. Fardo de feno. Uma peça decorativa para sua fazenda. Legal. Comprar mais galinha. Dá pra comprar duas. Comprar. Comprar mais duas. A gente expande os nossos lucros. E aí, eu vou ter que me atentar a essa parada aí do aquecedor. Tava ligado disso, não. Manter os bichinhos aquecidos. Ah, vou dar uma passadinha na floresta encantada rapidinho. Só pra... Só, né? Pegar aquela madeirinha de lei. De repente, a gente pega uma semente de mogno. seen por aqui. Tchau, né? E aí, lá? Tá, sinninha. Tchau! 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 Nossa, ele deu uma ametista. Aí sim, hein. Eu acho que se evoluir o galinheiro para o nível 3, porque todas as estruturas ali, não todas, né, mas as estruturas dos animais pelo menos, você consegue evoluir elas. Essas evoluções eu imagino que, tipo assim, a última já vem com aquecedor, já vem com tudo isso. Acho que você não precisa estar esquentando cabeça com colocar aquecedor para os bichos, né, eu acho. Tenho que ver direitinho se é isso mesmo. Nosso item decorativo a gente vai pular dentro de casa. Deixar aqui, ó, do lado da cadeira. A gente vai precisar ficar muito mais atento agora aos animais aqui, né, porque agora a gente tem que dar atenção para mais dois, certo? E aí sempre observar a comida ali, para eles nunca ficarem sem comida. Vamos lá dar uma olhada nos nossos cogumelos. Que a gente tem... Eu tenho esquecido bastante desses cogumelos aqui, viu? Rapaz, lotou aqui. Lotou. E agora, vamos colocar aqui junto, mano, de cá. Eu estou com cogumelo roxo, cara. Esse cogumelo roxo é item de alguma coisa aqui, hein. Hum, aqui, ó. Cara, esse dia está parecendo um dia de sorte. Será que eu lhe vi errado? Estão meio aborrecidos. Que coisa. Eu tive um dia com um tanto quanto um pouco de sorte. Não achei que foi um dia ruim, não. Bom, não tem mais muita coisa para fazer. Eu não queria ir para a mina hoje por causa do dia, né. A sorte não está muito a meu favor. Acho que eu vou dormir mais cedo hoje, né. Jogar um dia meio que fora aí. Deixa eu ver como é que eu estou de feno. Se eu preciso catar mais feno. Ah, 354. Bastante. Pegar a foice. Vou limpar um pouquinho. Para faltar um pouco de feno. Pegar esse aqui. Deixar limpinho ali. Por outro lado, é bom aproveitar o dia de chuva total. Para ver se cai raio em todas as... Em todas as... Em todos esses para-raios aí, né. Tem esse detalhe. E aí... E aí... E aí... Vamos lá. Beleza. Deixar essa tirinha aqui, que ela vai... Continua crescendo, né? Deixa eu ver. Aqui embaixo a gente tem bastante também. Crescendo aqui, ó. Como eu disse, provavelmente essa área de baixo aqui eu vou deixar com... Na verdade, esse canto aqui específico, eu estou pensando em colocar as árvores aqui. Árvores frutíferas, né? Nesse canto. Ainda vou pensar direitinho e pensar melhor sobre isso. O que eu vou fazer exatamente. Então, vamos dormir? Adiantar logo aqui o processo. E já ir para o nosso próximo e último dia desse vídeo. Hoje eu vou trazer só dois dias nesse vídeo, beleza? Vai ficar um vídeo um pouco mais curtinho. Fizemos aí um rendimento aí de setecentos e dez ouros. Tudo bem. Uma quantidade aceitável. Mais um dia de chuva, ó. Evidente. Está aborrecido também de novo. Amanhã vai ser um dia lindo e ensolar. Eita, eu peguei a caneca aqui. Deixa eu ir. Ah, nosso cavalinho aqui, garoto. Dá um nome para ele. Pé. Opa. Pé de pano. É isso aí mesmo. Pé de pano. Olha isso, cara. Olha isso, mano. Olha que satisfação. Olha que tranquilidade. Poder andar no bicho. Suave, suave, mano. A gente está com pilha com força também para pegar aqui. É, o melão ainda não está na hora. Cara. Ai, até que enfim, cara. Conseguimos o cavalo, velho. Agora a gente vai andar. Andar milhão, cara. Andar muito. Resolvido agora. Boa parte do nosso tempo. Nossa. Cresceu a árvore com força aqui. Boa. Boa. Isso aí. É isso aí. Então, vamos lá. Guardar as pilhas aí. Pega a isca. Vamos. Dar sequência do nosso dia. Cara, muito bom o cavalo. E... Infelizmente, né? Não temos opções extras de cavalo, né? A gente está com... É o mesmo... É o mesmo modelo que sempre teve aqui no jogo. Deixar a comidinha direitinho aí. Para eles ficarem sempre felizes. Temos bastante lixo para reciclar. Se você dorme e deixa o cavalo solto em qualquer lugar, ele volta, tá? No dia seguinte, ele aparece no lugar certo. Então, assim. Não precisa desesperar. De... Ah, perdi o cavalo. Onde é que está o cavalo? Esquenta a cabeça, não. Eu vou lá na Robin. Que eu quero ver, velho. Não, mas... Pô, ficou combinando... Fica combinando demais essa posição aqui do... Do estábulo. Aqui, cara. Agora, vê o que dá para construir aqui atrás, né? Talvez dê para pôr alguma coisa legal aqui. Vamos dar uma volta. Ih, velho. Pô, pronto. Nossa, cara. Satisfação total, velho. Resolve nossa vida demais, velho. Andar de cavalo. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Eu vou na Robin, só para dar uma olhada ali, como é que... Se ela estiver trabalhando, né? O que eu acho que não está. Hum. Pior que ela está. Construir instalações na fazenda. Deixa eu ver aqui o poço de peixe. Nossa, eu não posso nem simular. Peraí. Apareceu a opção de pintar estrutura. Mas, por exemplo... O que eu quero... Vamos ver. Construção... Demolir... Enfim. Depois eu olho no layout simulator, para poder ver direitinho como que eu vou fazer ali. Que provavelmente eu vou colocar um outro silo por trás do estábulo. Aproveitar o espaço que está ali. E aí eu coloco um outro silo logo ali atrás. Cara, muito rápido, velho. Rapidinho você faz tudo agora. E aí... Tanha! E aí... E já foi tudo Vou mexer no lixo ali, mas É bem aleatório o que você pode ganhar no lixo Cara, eu não vi, velho Deixa eu voltar lá na Robin, cara Olhar pra dar manutenção ali Pra melhorar o galinheiro Opa A maionese aqui pronta Vamos só lá ver Ver se gasta material Se é só dinheiro Ver como que é Melhor a casa Posso aumentar o tamanho da sua casa E adicionar uma cozinha Vai custar cerca de 10 mil euros E você terá que me fornecer 450 peças de madeira Eu não tenho esse material todo agora Pintar, mover Demolir, construção Galinheiro grande Permite até Oito animais Melhor Melhor Argalinheiro É, preciso de pedra, madeira e dinheiro Não, beleza Agora só Quando a gente tiver com a grana legal Vai levar um tempinho A gente precisa juntar uma grana Boa agora Eu queria estar fazendo pelo menos Mil ouros por dia, né Mas não tá tão fácil Assim Manhã é aniversário do Willy Dia 28 Tem a dança das medusas Da lua Que eu não lembro Que festival é esse Não lembro, cara Sendo sincero aqui com vocês Não faço ideia Então vamos dar mais uma olhada ali na fazenda E ver o que que tem pra gente Fazer aqui Vamos lá Pega o carvão Cadê o ouro Peguei Peguei? Peguei não Não tem ouro Eu precisava de mais jarra de conserva, cara Madeira, pedra e carvão Negócio que carvão é Carvão tá dose de fazer, viu Carvoaria, madeira e cobre Madeira, cobre e cobre puro É, barra de cobre Dá pra fazer quatro Uma porra Fazer, né Vamos tirar ele daqui Nossa, tiro o negócio errado Ihhh, vai fazer mais, hein Só espero a ficar pronto Vamos lá Fala Acho que eu podia fazer Pelo menos oito Pra Que aí, tipo assim Dá pra fazer uma jarra de conserva Por vez, pelo menos oito Que aí dá uma produção legal, entendeu E aí eu preciso de mais um É, acabou meu Mais uma barrinha, não tem mais Cinco da tarde Acho que dá tempo, hein Vamos correr na mina rapidão Pegar ali o andar Sei lá, o andar 25 Opa, um charopinho aqui Charopo de aço Aqui também Duas flores Nossa Vamos pra mina Andar 25 Acho que aqui a gente acha uma quantidade de cobre legal E aí E aí Que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá evitando brigar Eu tô com um pouquinho de pressa Nossa, errei o negócio Tô com 10, já dá pra fazer duas barrinhas Não lembro quanto que eu tinha deixado pra trás Cara, o negócio que você gasta 5 pra fazer uma barra É bem, 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 bem desproporcional E cada minériozinho desse aqui Você tem que ter a sorte de achar muito Normalmente é pouco Ali em cima não tem nada Dois aqui Eu quebrei duas pedrinhas E tinha uma em cada Só pra você ver que o negócio é meio Bem desbalanceado Tem nada aqui Vamos descer Diretaço Nossa, um cristal de terra aqui Me gusta A gente vai precisar de mais pra fazer Um negocinho lá de maionete Uma máquina de maionete A gente pode comprar também, tá, pessoal Barra de ferro Só que é... Aqui, mano Aquela coisa, né Peraí Deixa alguma coisa pra cima aqui pra pegar Ah, não É só escada Ficar atento nas horas aqui Que a gente não pode dar bobeira Nossa Cristalzinho aqui É, se andar aqui Eu já não curto Escuro A beça Já tá bom Vamos voltar Porque a gente tem que fazer ainda As máquinas, né Então Ih, rapaz Rapidinho Só pegar esse aqui Beleza Ih, rapaz Só tô achando negócio Então bora agora Agora nós vamos Mete o pé 8h40 Vai dar tempo Ponto de ônibus Nosso cavalinho tá aqui, ó Olha o tanto que acelera O processo Pra ir e voltar Muito rápido Ok Desce o cavalo Pega aqui Guarda tudo Agora é o seguinte Pega aqui os minérios Pega o carvão O problema é que a gente gasta carvão Pra fazer carvão Guarda Não Guarda aí Broto de arroz Oxi Cara, tá cabendo mais nada, velho Pega a madeira 9h20 Vou guardar essa semente de arroz Aqui Depois eu vejo O que eu faço com isso Ó 8h Pega a madeira Já tá aqui Ah, não Preciso de pedra Também É Pera aí Deixa eu ver quantas barras eu tenho Tá 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fizendo só de mais um Vamos esperar E aqui ó A gente já faz mais Jarras Eu não vou colocar nada Produzir nelas agora não Porque eu quero Deixar pra fazer tudo junto Tá Então faz mais uma fornalha Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 É o valor chave Que a gente quer Não pode guardar o restante Aqui dos materiais Esse xarope Não tá dando pra guardar ali Então vamos guardar Pra cá Bom pessoal Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Beleza Foi um dia bem produtivo Um vídeo produtivo Fizemos bastante coisa Beleza Vai ficar um pouquinho curto Nem tão Talvez Mais ou menos Não é tão curto assim Mas é isso Beleza Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Esteja curtindo a série Se você curtiu Deixe seu like Se não for inscrito ainda Se inscreve aí Forte abraço pra todos vocês Valeu Falou E até mais